E aí, meus amores, sejam muito bem-vindas ao meu canal. Pra você que não me conhece, muito prazer, eu sou a Fran Barreto. E o vídeo de hoje, gente, é looks no provador da coleção nova da linha Atelier, gente. Que são tecidos nobres, as peças são incríveis, com muitos detalhes. Eu vou mostrar pra vocês tudinho no provador, tá, gente? Eu fiquei com muita vontade de levar tudo pra casa, confesso pra vocês. Olha, gente, a gente tem desconto na RENE, tá? Meu cupom é semprefran, tá com 10% de desconto, nas compras acima de R$150,00. Então, aproveitem bastante, antes que essas peças se esgotem, tá? Tem calçado, tem bolsa, tem muita coisa linda. Vou pedir também pra vocês deixarem muito, muito like nesse vídeo, que vocês me ajudam na divulgação, eu vou entender que vocês estão gostando. E se inscrevam no canal, gente, pra vocês não perderem os próximos conteúdos, tá bom? E o primeiro look do provador, eu trouxe com essa saia, gente, que é muito linda. Ela tem esses elefantes bordados na frente, com flores. Tem babadinho aí no cós. Achei charmosa, muito versátil. E sério, gente, ela é capaz de compor inúmeros visuais e diversas combinações. O tamanho que eu peguei dela foi o M. O preço, R$319,90. Ela é um cropped, né? Mas só que ela é em tricô, tem esse decote de coração. As alças são largas, dá pra usar com sutiã. Achei bem delicada, gente. Ela tem várias cores, tá, no site. Essa cor que eu tô usando, ela puxa pra um tom de bege, assim, acobreado, vamos dizer assim. O preço dela é R$179,90. E o tamanho que eu peguei também foi M. Gente, eu amo essa linha, sabe? Porque tem muitos tecidos nobres, fibras naturais, acabamentos especiais, sabe? É um conceito que transmite todo o cuidado. Olha essa bolsinha, que linda. Ela é em acrílico, tem outras cores também. Ela é uma bolsinha box, sabe, gente? Tem esse efeito marmorizado, as alças de bolinha. Muito linda. O preço dela é R$299,90. Gente, olha esse look como tá elegantésimo, gente. Só falando assim. Olha essa calça. O tecido é jacat, tá, gente? É bem texturizado. Tem essas pregas frontais, amarração na barra. Achei, assim, um look muito estiloso, que agrega personalidade, assim, ao look. Gente, tecido maravilhoso, tá? Não é quente. Essa túnica também é muito perfeita. Dá pra usar com calçadinhos, com bermuda, sabe? De alfaiataria. Aí eu coloquei, gente, essa bolsinha de palha, que eu apelidei ela, de Bolsa da Indonésia. Quem é seguidora dos stories vai entender o que eu tô falando, gente. Fala nisso. Me sigam nas redes sociais, que é Fran Barreto Oficial, porque lá eu mostro tudo em tempo real, né, gente? Essa bolsa é muito maravilhosa. Bom, gente, o tamanho que eu peguei da calça foi R$42,00. Achei que ficou larguinha. R$40,00 ficaria melhor, tá? O preço R$259,90. A túnica também R$259,90. O tamanho que eu peguei foi o P. Agora, gente, eu trouxe um look elegante, confortável e muito estiloso. A peça é muito, muito leve, tá? Tanto a blusa quanto a bermuda, né? É assim, dá muita liberdade nos movimentos. É um crepe. Ela tem esses dois bolsos, é faca, né? Também tem essas pregas frontais. O cos dela é bem largo com esses dois botões. Perfeitos. O tamanho que eu peguei dela foi R$42,00. Eu achei que ficou ótima, tá, gente? O preço é R$199,90. Daí eu coloquei com essa blusa cropped, gente, super diferenciada. Ela tem essa barra em V, que é simétrica, né? Achei muito bacana. O tamanho que eu peguei dela foi P. Eu achei que ficou ótimo. O preço é R$199,90, gente. Todas as peças têm detalhes super especiais. Meninas, olhem esse vestido. Ele é amplo, ele é em ninho, super fresco, charmoso, versátil. Ele tem o mesmo bordado, sabe, da saia ali na altura do busto, que são esses elefantes e essas flores. Tem essas alças fininhas. Eu achei esse modelo muito delicado. O tamanho que eu peguei foi o M. Achei que ficou grande, tá, gente? Teria que ser o P. E olha isso, gente, que bacana. Ele simplesmente tem bolso, gente. Ele é muito lindo. Achei muito perfeito. Ele também tem esses três botõezinhos na parte de trás. E essa fenda, que deu um toque super especial ao vestido. Aí eu compôs com essa bolsinha, nesse tonzinho de rosa, também da linha Atelier. E a sandália, gente, olha isso. Ela também é muito perfeita. Tem um salto diferenciado. O tamanho que eu peguei dela foi R$38,00. Ah, e o preço dele, gente, R$359,90. É versatilidade que fala, né, gente? Preste atenção nessa camisa, gente. Ela é de viscolinho, tecido maravilhoso. Tem esses dois bolsos frontais. O fechamento é todo com esses botões diferenciados, que são esmaltados. Gente, a coisa mais linda com a manga bufante. Eu fiquei muito apaixonada. Ela tem outra cor. Eu vou mostrar pra vocês. Coloquei com esse short, gente, que é o mesmo tecido aí da camisa. Achei que ficou uma combinação perfeita. Gostei do comprimento dele, sabe? Ele tem essa pala bem larga aí na cintura, que não deixou transparente, tá, gente? Bem confortável o tecido. Tem essa corda que trouxe um diferencial muito grande aí pra ajustar na cintura. Olha o destaque disso, gente. E tem esse barbicacho na ponta com esses aviamentos. Eu trouxe o mesmo cropped, só que eu coloquei na outra cor, tá? Tamanho do short também foi 42. E a camisa, gente, foi a P. O cropped M. Daí, gente, o que eu fiz? Só substituí a bermuda pela calça, a camisa off pela camisa nesse tom rosado, gente. Lindo. Eu trouxe uma proposta ali da mesma cor na parte de cima. E olha essa calça wide leg, gente. Ela é muito maravilhosa. Também tem esse botão esmaltado. O recorte ali no bolso, super diferenciado. Ela é ampla, sabe? A boca dela. Gente, eu amei esse look. Achei, assim, bem clássico, elegante, sabe? Dá pra usar em diversas ocasiões. Essa camisa, gente, eu digo pra vocês. Ela é perfeita. Sério. Bom, o tamanho da camisa foi P, igual a branca, né? A calça, 42. Gente, meu número na reina é sempre 42 de calça. O preço da camisa, R$259,90. E da calça branca, R$279,90. Agora, para tudo com esse look, gente. Olha essa camisa transpassada. Super rica em detalhes. Tem esse bordado de elefantinhos nos punhos das mangas. O modelo é passível de diversas combinações. Eu sempre falo isso pra vocês. Agora, tem uma coisa, tá, gente? Eu peguei o tamanho P, ficou pequeno. Deveria ser um tamanho maior, tá? Tô mostrando pra vocês que ali a manguinha dela é bufante também. Preço, R$259,90. Agora, olha essa Wide Leg. Eu achei ela muito linda. Vestiu super bem. Também tem um recorte diferenciado. Olha a parte de trás, gente. O tamanho que eu peguei foi R$42,00. O preço, R$279,90. E eu repeti a mesma bolsinha da Indonésia. Acho que ficou na vibes aí, no mood. Por conta do bordado de coração ali na pala da blusa, gente. Gente, eu trouxe outro look com esse tom de azul Tiffany, que eu achei muito rico, sabe? Essa camisa, ela é muito versátil. Porque vai bem em todas as ocasiões, gente, em combinações. Os botõezinhos também são todos ali esmaltados. Muito rico em detalhes, gente. Aí, eu coloquei esse cropped por baixo. Ele tem uma palinha ali, um recorte no busto. Achei ele bem bonito também. O tamanho que eu peguei foi o M. Ele é R$179,90, tá, gente? E o tamanho que eu peguei dessa camisa curta, gente, foi M. Justamente pra poder usá-la aberta, assim, fazer outras combinações, sabe? Eu achei que ficou ótimo. Ela também tem essa barrinha dobrada. Agora, olha a calça, gente. Que coisa mais linda. Ela conta com muitos detalhes, gente. Como esse cos diferenciado. Também tem essa preguinha frontal. E botõezinhos na barra, gente. Também tem prega. Nossa, achei muito perfeita. Vestiu super bem também na parte de trás. Tem esse zíper aí, em dourado, gente. Que trouxe um toque super especial também a peça. Tamanho que eu peguei foi R$42,00. Preço R$299,90. Para tudo agora com esse vestido, gente. Ele é incrível. O tecido dele é um jacar. Que é bem, assim, sabe? Sofisticado. A altura dele é midi. Ele tem essa aberturinha na frente. Que é o cut out. Que veio com tudo. A alcinha dele também é larga. Ele conta com, tipo, um enrugadinho ali no final da alça. Na parte de trás. Tem essa fenda, gente, também cheio de detalhes. Eu achei o tecido, assim, um pouco grossinho, tá? Mas é por conta mesmo de ser um jacar. Que é uma peça mais sofisticada, né? Um tecido mais grosso. Tem esse decote coração. O tamanho que eu peguei foi M. Eu achei que ficou bem grande. O P ficaria melhor, tá, gente? Preço R$319,90. Ah, eu não falei dessa sandalinha para vocês, né? Ela é linda. Ela tem um salto super diferenciado também. Peguei nesse tom dourado para combinar ali com o detalhe do zíper na parte de trás. E a minha bolsinha da Indonésia. Gente, os tecidos estão muito nobres, sabe? Dessa coleção. Olha que lindo. Eu não mostrei para vocês. A alcinha também tem esse detalhe de botãozinho esmaltado. Esse detalhe em V na barra. Eu mostrei no outro look, né, gente? Ela no tonzinho azul. E aí, dos mesmos criadores da bermudinha, fizeram a calça. Maravilhosa. Olha, gente. Na parte de trás, a pala não sobe. Só na frente, tá? Aí, tem essa amarração aí. Um cinto de corda perfeito. Eu acho que super combinou com o estilo do look, né? Que é esse linho, tecido fresco. A bolsinha ali, gente, continua. Estou com a sandalinha dourada. Gente, perfeito para passar o Réveillon. E sem contar que as peças não vão ficar paradas no seu guarda-roupa. Você vai conseguir utilizar. Bom, o preço da calça é R$ 299,90. O tamanho que eu peguei foi R$ 42,00, tá, gente? Próximo look, gente, também muito maravilhoso. Aquele look mais arrumadinho, sabe? Com toque de elegância. Amei demais. O tecido é o mesmo do vestido, sabe, gente? Que é texturizado. Lembra muito um jacar. Tem um toque especial, assim, bem diferenciado. Coringa no guarda-roupa, sabe? Tanto o shortinho quanto a blusa. Nunca vai sair de moda. Tem esses detalhes de aviamento na lateral. Olha só, gente. Que rico. Olha esse zip do short. O bolso do short, ele é bem largo, olha. O comprimento eu achei ok. E tem essa amarração na frente, gente, com essa corda e esse barbicacho na ponta. O tamanho da bermuda foi R$ 42,00. Achei que ficou ótimo, tá, gente? Preço R$ 199,90. O tamanho da blusa foi M. Também ficou perfeita. Preço R$ 179,90. Aí eu trouxe um ponto de cor, né, gente? Com essa bolsinha de acrílico rosa. Que ficou ótimo. Eu amei também essa proposta. Último look desse provador. Não é da linha TLE, gente. Mas eu não resisti e trouxe esse vestido pra vocês. Porque ele simplesmente está perfeito. Manga super bufante. O comprimento dele é midi. Ele tem, gente, uma malha bem gostosa. Ela tem como se fosse uns poazinhos, sabe? Uma malinha bubble. Olha só, gente. Tem o decote quadrado. Olha essa abertura na parte de trás. Tem esse elástico na cintura. O tamanho que eu peguei dele foi M. Achei que ficou grande também, tá, gente? Deveria ter sido P. Preço R$ 239,90. Coloquei com a sandalinha rosa e a bolsinha rosa. Achei esse look um charme. Perfeito pro ano novo, gente. Esse foi o provador de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Gostou? Deixa muito, muito like pra mim. Que você me ajuda na divulgação do vídeo. Se inscreva no canal pra vocês não perderem os próximos vídeos, tá bom, gente? Então é isso. Muito obrigada por me assistir. Um beijo. Tchau! Tchau!